Porque tem umas coisas que eu não entendo, do céu humano, entendeu? Outro dia eu tava andando, vi um gramadão lindo, uma placa no meio do gramadão, escrito Proibido Pisar na Grama. Mas quem que pôs aquela placa ali? Ah, ele mesmo foi contra a horde dele. Ou ele passou tirolesa.